Música Música Oi galera, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo Paraquilo com esse maluco aí, hein meu brother? Tranquilão? Mais ou menos. Conta aí, essa ideia foi sua ou alguém te colocou nessa roubada? Não, a ideia foi minha, com o camarada, com o Marcelo, maluco igual eu, mas vamos aí. Isso aí, show de bola, irmão. Nossa aventura começa ali, 12 mil pés, 200km por hora, vamos lá pra cima? Isso aí, irmão, show de bola, até daqui a pouquinho nos vemos aí em cima. Valeu, galerinha, faz igual, vem pra cá. Tudo pronto. Ai, salve, viu? Música 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 E aí, bobole? Música 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 E aí, meu brother, o que é isso? Tranquilo por enquanto? Por enquanto tá tranquilo. Tá chegando alto. Tá, claro. Vamos contar uma coisa, estamos na metade do caminho ainda, 6 mil pés. Música Vamos lá pra cima. Bora, já era, já vamos fazer, vamos. Música 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query